A programação era essa, na quinta-feira, já fazer o trabalho pela evolução que eu tive. Também a torção não foi tão forte assim, apesar da dor que eu senti no intervalo, principalmente na hora que esfriou, porque no calor do jogo você acaba indo e foi até bom não ter continuado, senão poderia estar até fora dessa decisão. Importante agora, tem mais amanhã para treinar, sábado ainda e tem tempo ainda para aprimorar algumas coisas. Acho que é uma oportunidade diferente, conquista de um estadual, já conquistei três nos anos que eu estive aqui. E vai ser inédito se a gente conseguir essa vitória e tem um sabor especial por ser o ano mais importante do clube, fazendo 100 anos e a gente sabe da responsabilidade que é. Espero que possa correr tudo bem e a gente possa sair domingo aqui feliz e com mais um título. Está boa a parceria, o Nilmar, estamos fazendo por onde o Campeonato Gaúcho está muito bom, então a gente tem que manter esse ritmo do Campeonato Gaúcho na Copa do Brasil e em todos os campeonatos que a gente tem para disputar. Termina domingo, Gauchão? Se a gente manter o nosso mesmo ritmo, termina, só que a gente tem que também respeitar a equipe do Caxias, que é uma grande equipe, mas espero que a gente termine o campeonato domingo. Quer fazer mais quantos gols nesse domingo? Pretendo fazer um ou dois, mas também pretendo ajudar meu grupo a fazer uma grande partida. Não, 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 não. Fala, Lucas. Obrigado. 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 Vamos lá. Obrigado.